Fala rapaziada do YouTube, JR da Money in Play e seja bem-vindo você ao The Make of a Day Trader, da série criada para ajudar você a sair do zero à consistência, ou seja, do zero aos ganhos diários, a consistência no ganho. Você que já opera essa série, ela pode ser útil sim, espero que seja útil para quem opera também, mas deixa bem claro que o foco é para quem realmente esteja começando no mercado, dando seus primeiros passos e talvez já começando de maneira errada, tendo em mente a quantidade de informação ruim que tem na internet. Então, caso você esteja começando, comece aqui, comece com o pé direito, comece certo, comece com informação de qualidade, tudo bem? The Make of a Day Trader é uma série criada por mim e ela vai ser apresentada em quatro, vamos dizer, em quatro capítulos, em quatro tópicos, tá? O primeiro tópico que eu estou apresentando hoje é no que se refere à informação, mas eu vou falar no decorrer deste vídeo mais do que se trata, tudo bem? Então, lembrando que a série é para quem está começando no mercado, para quem é entusiasta, começou a olhar uma coisa ou outra, um canal ou outro, eu quero te dar um norte e te falar basicamente para onde olhar, para onde gastar seu tempo, já que esse é um caminho já tão difícil de ser trilhado, caminho de sucesso no mercado, que você não gaste tempo agora, esse tempo tão importante que você tem no começo da sua carreira, tudo bem? Vamos seguir, galera, é o seguinte, eu dividi essa série em quatro partes, tá? O que na minha opinião, ele refere-se aos quatro pilares de um Day Trader, aos quatro pilares de quem quer realmente ter sucesso no mercado, que é a informação, a ferramenta usada, a parte técnica e a parte mental do operador, tá? Então, informação, ferramenta técnica e a parte mental são os quatro pilares que formam um operador de elite, um Day Trader de sucesso, tá? Hoje, basicamente, vamos falar sobre informação, vou falar um pouco sobre ferramenta, mas a parte técnica e a parte mental, a parte mental sendo aí a parte final e a parte mais importante, e de fato, vou ficar para os próximos vídeos, tá? Também não quero prolongar esse vídeo de maneira a ficar um pouco chato, um pouco longo demais, então vamos nos focar na informação e na parte da ferramenta, tá? No que se refere à informação, galera, é o seguinte, quando a gente começa no mercado e isso eu coloco a minha pessoa também pensando lá atrás, quando eu comecei no mercado, claro que o YouTube não era, não tinha potência e a influência que tem hoje, mas já vi alguns vídeos sobre mercado e eu lembro da falta de qualidade que haviam nessas informações, então hoje está bem pior, tá? Só para que fique claro, a qualidade de informação que você recebe hoje via YouTube quanto ao mercado é muito, tem coisa boa, tá? Mas é necessário uma capacidade de filtrar, de filtrar que normalmente quem está começando não tem, tá? E aí é esperado que não tenha mesmo, né? Pois dificilmente a pessoa seja começando, tem o discernimento de entender o que é uma informação que se refere ao mercado, claro, que seja viável, inteligente e que possua credibilidade das que não tenha, né? Fica muito difícil, ele acaba absorvendo tanto a coisa boa quanto a coisa ruim, né? Então, quando a gente fala de informação, é importante ter duas coisas em mente, tá? Qualidade e credibilidade, ou seja, seja, o vídeo que você está assistindo, o canal que você segue, o youtuber que você segue, ou seja, lá, o meio de comunicação que você tem para absorver conhecimento no mercado, essa pessoa, ela tem background, o que isso quer dizer? É um operador? É uma pessoa que clica e compra e vende diariamente? Ou seja, se ela não tiver um histórico no mercado, não dá, não dá. O mercado é como você tentar, é como você fazer uma residência num hospital em que você precisa fazer cirurgias e não fazer isso com um cirurgião, não faz sentido, tá? E parece óbvio e parece até meio hilário eu falar isso, mas tem muita e muita gente que está hoje vendendo curso e trabalhando no mercado que não opera, que não opera, tá? E como entender quem opera? Olha, quem opera, cara, tem que ter um canal e tem que disponibilizar material próprio, ou seja, tem que disponibilizar as operações, tem que abrir boleta, tem que mostrar relatório de performance, tem que falar do que fez e o que não fez, dia a dia, o que ganhou, o que perdeu. É assim que a gente gera credibilidade, galera, não há outra maneira, tá? Não é com 100 mil inscritos, não é com 30 mil views, não é isso, tá? Por que que não é isso? Porque 98, entre 95 e 98% das pessoas vão perder dinheiro no mercado. A matemática, ela é cruel no que se refere ao mercado. Ou seja, de 100 mil pessoas que seguem uma figura que vem de curso no mercado, apenas 98% daquilo vai realmente absorver, se é que a informação vale a pena, tá? Então, não é a quantidade que vai fazer as pessoas, que vai dizer a você se aquela informação é de qualidade, não. Cheque o background da pessoa, do operador, do dono do canal, tá? Ele tem que ser uma pessoa que opera, que tenha background, e tem que ser uma pessoa que opera hoje, em conta real. Nada de conta teste, tá? Porque conta teste não tem um fator psicológico extremamente importante. Ah, e você que opera sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Se a pessoa não passa o calor, se ela não entende e não sabe como tomar decisões sobre pressão, ela não vai conseguir ensinar você, tá bom? Não vai. Então, a pessoa precisa ter um background, ela precisa operar em conta real e tem que operar hoje. Ou seja, o mercado, ele é extremamente volátil no que se refere a parte, aqui não tô falando de variação de preço, mas no que se refere às próprias características do mercado. Ele é um mercado pequeno hoje, é um mercado grande amanhã, ele é um mercado que é volátil hoje, ele é um mercado que é consistente amanhã. Então, não há uma constância no mercado, ele tá sempre mudando. E um operador que não esteja operando hoje, ele não vai conseguir te passar realmente as técnicas e a maneira de vencer o mercado nas situações de hoje, tá? Então, duas coisas importantes, tem que ter background, tem que operar em conta real. Aqui embaixo eu tenho alguns exemplos dos vídeos que eu tenho no meu canal. Eu posto em média três vídeos por semana, tá? Com as minhas operações, operação ao vivo, gravo as operações, mostro pra vocês, abro boleta, mostro que é conta real. Por que eu faço isso? Galera, porque eu quero passar credibilidade, não a outra maneira. Não adianta eu vir aqui pra você e falar assim, olha, faz isso, compra aqui, vende aqui, isso é suporte, isso é resistência. Se eu não provo pra vocês que eu faço, que eu testo e que eu ganho dinheiro, sim. Então, a questão da credibilidade é fundamental no que se refere à informação, tudo bem? Vamos seguir aí. Passando a questão da informação, uma vez que você entendeu que a credibilidade e a qualidade da informação é extremamente importante, aí existem duas maneiras de aprender a operar de fato, tá? Uma através de mentoria e outra conhecida como o autodidata, né? Aqui eu tenho certeza que essas duas maneiras, a grande maioria das pessoas tendem a ser mais autodidata, né? Principalmente no que se refere ao mercado, uma vez que há inúmeras informações hoje em dia disponíveis no YouTube e outras mídias sobre mercado, tá? Mas aí eu quero deixar um ponto extremamente importante. Galera, qual que é a diferença entre mentoria e um método autodidata? Claro, quem segue pela mentoria vai aprender e vai evitar os erros do qual o mentor cometeu. Sendo assim, terá um aprendizado muito mais sólido, muito mais rápido, muito mais eficaz. Não tenha dúvida, tá? Não, isso é indiscutível. E quem é autodidata vai, aprende com os seus próprios erros. Isso é bom, claro que é bom. Porém, talvez você esteja num ponto na sua vida que você já não possa se permitir errar tanto assim. Esse é um ponto fundamental. Pra que você tá entrando no mercado, né? Ah, porque eu vislumbro um futuro melhor financeiro pra minha família. Porque eu vislumbro uma liberdade financeira pra mim. Porque eu vislumbro que no futuro próximo eu possa comprar o apartamento que eu desejo. Eu possa realmente trabalhar duas, três horas por dia. E ter a liberdade pra tocar outros projetos. Existem infinitas razões do qual uma pessoa possa hoje estar sentada assistindo esse vídeo querendo aprender no mercado. Com certeza a sua é uma ou perto de umas das que eu citei aqui. Contudo, o seu approach, a sua abordagem para aprender o mercado vai determinar sem sombra de dúvida a velocidade e a qualidade que você vai chegar nesses sonhos, nesses objetivos, não tenha dúvida. Pensando dessa maneira, eu não consigo evitar de dizer que mentoria é o melhor caminho. Porque eu vim dessa escola, eu vim da escola de mentoria. Tenho um mentor até hoje. O meu mentor é algo do qual eu não abro mão, não consigo imaginar crescimento, pelo menos na posição que eu ocupo agora, de seis anos de mercado. Não consigo deslumbrar um crescimento maior, uma vez que a questão da consistência já não é algo que eu busco. Eu já sou consistente há um certo tempo. Não consigo deslumbrar um crescimento sem um acompanhamento mental, um acompanhamento mais próximo de alguém que está na posição que eu desejo estar. Então, quando eu olho para o meu mentor, para mim é claro que é ali que eu quero estar. Eu quero trazer a quantidade de dinheiro que ele traz por dia. Eu quero ter a qualidade de operação que ele tem. E tudo isso eu consigo absorver através dele. Através das coisas que ele fala, através das operações que ele faz, através do acompanhamento que ele me dá. E é claro que dessa maneira o desenvolvimento é mais rápido, mais confiante, mais sólido. Do que eu tomando as minhas próprias decisões. É claro que eu tomo as minhas próprias decisões, mas sempre baseado num exemplo de qualidade. baseado num frame do qual eu quero chegar, do qual eu quero estar. Então, isso é uma vantagem muito boa. Então, se é uma questão de conselho para vocês, se você está começando, lembre-se de uma coisa. Ninguém vira um cirurgião sem uma referência, sem um professor, sem um mentor, sem uma residência, sem o exemplo, sem treinar e ver aquela pessoa fazer, operar e exaustivamente ter um exemplo. Não dá, não dá. Eu falei de cirurgião porque a nossa relação com o mercado é muito parecida com a relação que o cirurgião tem com o paciente. Você tem que ser calmo, você não pode pestanejar, ou seja, você tem que tomar a decisão na hora certa, mas de certa maneira você tem que estar calmo para isso, preparado. Você tem que ter uma série de qualidades e skills que um cirurgião também precisa. Então, se você entender o caminho que o cirurgião trilha para chegar na excelência, é muito parecido com o caminho que um trader deve seguir. A grande questão é que a maioria das pessoas não faz isso, acaba colocando o carro na frente dos bois, perde o dinheiro, perde o tempo que poderia ter empregado para realmente andar para frente, e quer ficar rico amanhã, quer operar para ganhar mil por dia amanhã, e não é bem assim, né? A mentoria ajuda inclusive nisso. Então, para ficar claro aqui e começar, as duas funcionam. Ser autodidata funciona também, tá? Não quero dizer que só a mentoria funciona, mas claro que eu tenho uma tendência a achar que a mentoria é o melhor caminho, porque eu venho dessa escola, tudo bem? Falando de informação inicial, basicamente o que você precisa, você que está começando no mercado agora, é entender sobre quatro coisas que definem informação inicial. Primeiro, o que a gente opera aqui no Brasil? Qual que é o ativo? Qual que é o produto que a gente opera? Bom, aqui basicamente a gente tem dois mercados, o mercado acionário e o mercado de futuros. Às vezes tem outros, mas basicamente mercados operáveis são esses dois. O mercado de ações é um mercado bem interessante, não é o nosso foco no canal. Eu vou explicar mais para frente porque vocês vão entender que financeiramente, questão de taxas e questão de tudo que se refere a custos operacionais, o mercado de ações não é tão interessante para a gente. A gente opera aqui no Brasil o mercado futuro, né? Ou seja, o mercado que regula preço, né? O mercado regulatório, essa é a função do mercado futuro. Caso você que está sentado aí não saiba, o mercado futuro não foi criado para se especular, tá? Especulação é uma coisa que veio com o mercado e hoje não sai mais, porque a geração de capital através da especulação é enorme, né? São trilhões de dólares que circulam dentro de um mercado de especulação, ou seja, no intraday. Mas a ideia do mercado futuro de commodities e de equidades, né? Ou seja, de equidades, de moedas, foi criada para regulação, para regular preço, né? Então, tanto aqui no Brasil, mercados famosos como o mercado do boi gordo, mercado de café, mercado de açúcar, do milho, milho sendo o mercado de commodities mais consistente no Brasil, foram criados para controlar o preço, né? Ou seja, você compra um contrato, você compra uma quantidade, se for commodity, né? Você compra, não sei bem o certo, mas você vai comprar milho, uma quantidade de milho, um contrato que descreve uma quantidade de milho, e esse contrato expira em um mês. Então, você vai comprar um contrato de dólar que hoje custa 4 reais, né? A unidade, ou seja, 4 mil reais o contrato, e ele vai expirar, 4 mil reais o contrato hoje, e ele vai expirar no final de novembro, que é o mês que eu estou fazendo esse vídeo, e a gente vai especular se você acha que o mercado vai subir, você compra para vender em dezembro, no começo de dezembro, no final de novembro, ou se ele for cair, você vende um contrato para comprar de novo, sair da posição no final de novembro, tá? Esse é o mercado de futuro. O que a gente faz é usar essa mesma lógica, mas no intraday, ou seja, eu não vou arrastar um contrato para o mês inteiro, até ele expirar. Eu compro e vendo numa questão de minutos, horas, ou até mesmo segundos, né? Então, eu compro num preço, ele subiu uma fração desse preço, ou desvalorizou uma fração desse preço, eu vou comprar e vou vender com lucro, ou vender com prejuízo, né? Essa é a ideia do Day Trader, é o cara que vende e compra, a especulação, a variação do preço diário do ativo. A gente vai falar muito nesse canal sobre mini dólar, que é o contrato que eu opero, e mini índice também, tá? Mas para termos um padrão, toda vez que eu citar mercado, para que a gente fique na mesma página, eu estou falando do mini dólar, tá bom? Mais para frente, quando a gente for entrar na parte técnica, eu vou falar muito mais, é claro. Hoje eu falo só com relação à informação, tá? Então, fica aí a explicação sobre o que é o mercado futuro. As próximas duas coisas que você precisa saber é quanto a sua corretora, ou seja, qual corretora você vai usar e qual ferramenta você vai usar. Ferramenta, me refiro à sua plataforma, tá? Contra a corretora, se você está começando agora, eu indico que você comece com uma corretora que cobra zero de corretagem, tá? Por quê? São as melhores corretoras? De fato, não são, tá? Existem uma série de defeitos nelas, principalmente no que se refere à qualidade de envio de ordens, né? Mas isso, normalmente, você vai ter uma sensibilidade maior quando você operar 100, 200, 300 contratos, tá? Para você que opera um, dois, está começando agora, que opera um, dois, no máximo três contratos, não vai fazer diferença. Dificilmente ela vai travar, tá? Uma corretora, mesmo com corretagem zero, tá? Então, para você que está começando, eu aconselho as corretoras de corretagem zero. No caso aí, a Clear, Modal, não tenho certeza se as outras, se existem outras com corretagem zero também, mas eu sei que Clear e Modal, as duas tem corretagem zero, tá? Clear e Modal. Vai lá, abre uma conta de graça, não tem problema. Lembrando que corretora, tá? Se você é realmente novo, não entende o termo e o que ele significa, corretora é uma instituição financeira que vai intermediar as suas compras e vendas de ativo junto com a Bolsa de Valores, tá? Então, não é a mesma coisa. A Bolsa de Valores é o órgão que administra a compra e a venda, ou seja, detém a compra e a venda das ações. E para intermediar essa compra e essa venda, quem faz isso é uma instituição financeira, no caso, a corretora, tá? Aqui, a Clear, por exemplo, é uma subsidiária da Itaú, então ela trabalha mais ou menos como um banco, então ela tem o seu dinheiro como garantia e ela manda uma ordem de compra e de venda para a B3, para a Bolsa de Valores, e faz esse intermédio entre você e a Bolsa de Valores, tá bom? Então, ferramenta, né? O que seria ferramenta? Bom, uma vez que você já tem uma conta na corretora, você vai precisar de um software, você vai precisar de uma ferramenta para em si comprar ou vender, tá? Não vamos usar ferramentas de corretora, tá? Aquela ferramenta online da corretora, aquilo lá não serve para a Day Trader, tá, galera? Esquece. Você vai precisar de uma ferramenta à parte, né? Uma empresa que promove, né, que vende um software do qual você possa utilizar aí o sistema de compra e de venda de ativos, tá? No caso aqui, a ferramenta que eu vou sugerir para vocês é, claro, é a Nelogica. A Nelogica é empresa, a ferramenta chama-se Profit Chart, tá? O Profit Chart tem uma série de classificações que vai desde o Training, desde o Iniciante até o Profit Chart Pro, tá? Você que está começando agora, nada de pagar R$200 numa ferramenta, né? Vamos guardar esse dinheiro e vamos usar ele mais para frente para ganhar mais dinheiro. O que você vai fazer? Você vai usar o Profit Chart Training. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa ferramenta. E essa ferramenta que você vai usar, Profit Chart Training é uma ferramenta completa, pronta, que vai ajudar você a entender a dinâmica do mercado em alto nível. Por que eu falo isso? Eu já bati muito cabeça com plataforma ruim e, bom, não funciona. Pagar barato aqui é pagar caro mais tarde, tá? Usar plataforma de elite para traders de elite é o que vai te fazer a ser um trader de elite no futuro, tá? Faça sim, faça certo. Use inelógica, tá? E se você aí está pensando que eu tenho algum tipo de patrocínio e apoio, nada disso, tá? Estou realmente querendo ajudar você a usar aí o que há de melhor no mercado. Então, nada de plataforma de operadora e de corretora. Vamos usar o Profit Training ou o Profit Chart Pro, caso você já opere, tá bom? Bom, e no que se refere à questão de hardware, né? Ou seja, qual o maquinário que eu preciso para operar no mercado, eu vou ser bem categórico para responder para vocês que celular e laptop não funcionam. Literalmente não funcionam. Se você quer entrar no mercado e você só tem um laptop, para aí, tá? Vamos investir primeiro no monitor. Por quê? Porque não dá, simplesmente não há espaço para que você tenha as informações, as mínimas informações necessárias, importantes e cruciais para te ajudar a tomar as decisões certas. Para que você apenas não perca dinheiro no mercado, tá? Eu não estou nem falando de realmente ser um operador de elite, estou falando para você não entrar e perder dinheiro no mercado. Você precisa de, no mínimo, ter as informações importantes para proteger o capital ou para ganhar dinheiro, né? Mesmo que seja pouco. Mas para que você possa fazer isso, você precisa de ter informações e essas informações vão ocupar um espaço da sua máquina. Elas vão ocupar um espaço na tela e simplesmente não há esse espaço numa tela de laptop, muito menos numa tela de celular, tá? Então, me desculpa a galera que opera opções binárias, mas eu sou bastante crítico a opções binárias, não acho que seja um mercado lucrativo, não conheço ninguém que seja consistente que realmente ganha dinheiro nesse mercado. Então, aqui eu vou me limitar em falar, claro, do que é possível se fazer com um monitor. Nunca vou falar do que é possível se fazer de um celular ou do seu laptop, porque, na minha opinião, não funciona. Então, sempre que você me ouvir falando sobre operar, sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou olhando, lembre-se que eu estou olhando para uma tela de monitor, tá? No qual eu tenho três ou quatro ferramentas abertas, né? O livro de ofertas, o Super Doom, um gráfico, talvez dois gráficos, e isso é inviável para uma tela de 14 ou 15 polegadas de um monitor, tá bom? Então, partindo desse princípio, o que eu posso fazer, JR? Como é que eu começo isso? Bom, você não precisa, para começar de uma Trading Desk como essa que vocês estão vendo aí com quatro monitores, que é profissional ou semi-profissional, você não precisa disso, mas você também não dá para começar com uma tela aí de 14 polegadas, tá? Então, com uma tela de 25 polegadas, que é esse monitor bacana que eu estou mostrando aí da LG, já é possível colocar bastante coisa, pelo menos as coisas que você precisa para começar aí a entender a dinâmica do mercado, as ferramentas que vão te dar as informações para a sua tomada de decisão. Esse monitor aí custa entre 550 a 650 reais, é um monitor barato, super interessante, porque a gente precisa, porque ele é o widescreen, ou seja, ele vai comportar aí bastante ferramenta, pelo menos as três, quatro ferramentas que a gente usa em uma tela só, então ele vem com essa qualidade de imagem muito boa também em Full HD, então em todos os pontos, a questão do widescreen e da qualidade de Full HD, são aí suficientes para atender a nossa demanda do mercado, que é de três ou quatro ferramentas ao mesmo tempo. Como você pode ver na tela ao lado aí, são várias ferramentas, então não dá para a gente comportar isso na tela de um laptop, ou muito menos de um celular, então invista no seu monitor, antes de qualquer coisa, antes de querer que o dinheiro no mercado, invista nas suas ferramentas, isso é extremamente importante. Então para seguir aí, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, essa aqui é a plataforma que nós vamos usar, que é a Profit Chart, nesse caso aqui eu uso a Profit Chart Pro, ou você vai usar Profit Chart Training, vou deixar só para lembrar, vou deixar na descrição o download, vai lá, baixa esse cara aqui, acho que eles deixam você baixar por um mês grátis, vou aqui durante essa série falar em como montar o layout, para você ter o tipo de operação, para você ter o tipo de visualização do mercado que eu tenho, que é bacana para eles aqui, para a Nelogic, é que eles conseguem transformar isso em um arquivo, então eu consigo baixar o arquivo do meu layout, disponibilizar para vocês, para que a gente possa ter o mesmo layout, seja lá onde você esteja, acho bem interessante isso, e no próximo vídeo eu vou estar mais por dentro da plataforma, para a gente começar a falar da parte técnica, hoje o primeiro pilar era o pilar de informação, acho que já falei bastante sobre informação, só para recapitular, lembrando que você, claro, não precisa aprender a operar aqui no meu canal, existem diversos outros canais que têm credibilidade, mas se certifique disso, se certifique que a pessoa do qual a informação está saindo, ou seja, a fonte daquela informação, seja um operador, seja um operador que opera hoje, hoje em dia, seja um operador que opera hoje em dia em conta real, e seja um operador que abra os resultados para vocês, que mostra para vocês que seja lá qual a técnica que ele usa, funciona, e funciona no mundo real, com números, com provas, com as boletas, com o relatório de performance mensal, é esse tipo de coisa que te dá credibilidade, tá bom? Não esquece disso, estou acabando esse vídeo por aqui, acho que já ficou bastante longo, quase meia hora aí, ou mais de meia hora de vídeo, mas deixar um pedido para vocês aqui, se você está até agora e gostou desse tipo de informação, fica no canal, se inscreve aqui, canto inferior direito, deixa um like também, isso ajuda a divulgar mais essa informação, caso você queira algum tipo de informação, mais específica, que eu não abordei nesse vídeo, que é bem capaz, escreve um e-mail, moneyinplay.com, eu respondo todas as pessoas que me escrevem, ou deixa um comentário no vídeo, também vou voltar a responder nos comentários, me segue lá no Facebook também, o Facebook é Junior S Trader, já está aí com quase 3 mil, quase 3 mil pessoas, 2 mil e 600 pessoas, estou nas redes sociais faz pouco tempo, acho que 3, 4 meses no máximo, e estou gostando bastante de como isso tem se desenrolado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tenho gostado bastante dessa interface com as pessoas que me seguem, fica um abraço, a gente se vê no próximo vídeo da série The Make of a Trader, JR fica por aqui, um abraço e fui!